Na noite desta quinta-feira 25, dois indivíduos foram detidos na localidade de Safende, suspeitos do homicídio de Italdino Paz. Italdino foi surpreendido por dois assaltantes, a poucos metros da sua residência em Safende, quando regressava de um culto na companhia da mulher e dos dois filhos. Segundo a Polícia Nacional, os indivíduos teriam roubado um telemóvel e disparado um tiro de arma de fogo contra Italdino, que faleceu horas depois no Hospital Agostinho Neto. A polícia também informa que foram recuperados tanto o telemóvel como a arma do crime durante as diligências. Os dois indivíduos, de acordo com a Polícia Nacional, já eram referenciados, sendo um deles com passagem pela cadeia por crimes de roubo, tendo saído em liberdade há dois anos e sobre ele ainda pendiam mandado de detenção fora de flagrante delito por prática de assaltos à mão armada. A Polícia Nacional, durante as diligências posteriores, fez a apreensão de uma segunda arma de fogo de formato artesanal, quatro munições de calibres diferentes e deteve mais dois indivíduos, sendo um deles pai de um dos suspeitos, por posse de arma de fogo, recetação e tentativa de esconder as provas do crime. Os quatro indivíduos, depois de apresentados ao Poder Judicial, serão-lhes aplicados as medidas de coação.